Oh, fai a Deus, fai a Deus, minha família, né, Gona B.L., Dona Gisele, sua vida séria. Ah, vamos responder umas perguntinhas aí. Solta a voz da boca, passa a visão. Dona Gisele, o que você sente em ver o seu filho fazendo parte do mundo artístico? Ah, tá bom pra ele, tá bom pra mim. Nossa, aulas direta e reta objetivamente. Matheus, quando todo esse sonho começou? Quando começou desde minha nozinha, desde quando não tinha coisa pra comer. Aí eu falei, você é artista, eu também não gosto de trabalhar carregando peso. Falei, eita. Uma carcaça desce até vergonha falar isso. Eu falei, eu vou ser jogador, eu vou ser MC, vou cantar pros amigos, ganhar dinheiro, vou ser artista. E Deus abençoe, né, mano, nós tá aí, daquele jeito que tá. Matando a fome da minha coroa, graças a Deus. Matando o quê? Dona Gisele, o que a senhora acha do novo clipe do seu filho? Uma sem vergonhaça. Uma sem vergonhaça. Eu não vou botar aqui pra respeitar. Se é aquele que eu tô falando de... Montão de mulher pelada, com a bunda pra fora. Isso é um absurdo. Aí, quem não viu churrascada, vai lá dar uma atenção. Absurdo não, filha. Cultura, cultura. Ah, cultura virou bunda agora? Dona Gisele, a senhora canta bem? Queria também fazer parte desse mundo artístico? O sangue de Jesus tem poder. Cantando a dona senhora da palavra. Eu vou subir no palco pra cantar com meu filho quando for pra Jesus. Matheus, como um novo artista, o que você considera de mais dificultoso no mundo musical? Dificultoso, mano. No mundo musical ou no ramo artístico? No ramo artístico, no modo geral. Tu não pode impor sua opinião, mano. O que você acha? Isso daí você não pode impor, tá ligado? Tu não pode falar, tu não pode expor. Muita gente fala, pode sim, mas não pode, mano. Porque talvez aquilo que você fala vai de acordo com as leis do mundo. Tipo, esse diálogo vai contra, tá ligado, mano? O que muita famosa aí, briga por um bagulho, mas na prática faz tudo errado. Se eu falar assim, pô, mano. Entra preconceito, entra o modo de pensar, entra o achar certo e o achar errado. Você tem que ficar quieto. Porque talvez tudo que você fala depois que tu vira artista é polêmiquinha. É polêmiquinha. Por isso que eu fico na minha. E se brotar na minha, dou logo o tirão na cara e arranco logo o bigodão. Vai ficar sem lugar. Dona Gisele, como foi pra cair a ficha de que seu filho agora é um artista nacional e internacional? Eita, ficou pesado nessa pergunta. Você é internacional? Se já tá em casa... Eu ainda não caiu minha ficha. Lá não tá tudo normal. Jesus continua no barco. Matheus, quando você pensa em sucesso na música, que artista ou outro profissional lhe vem à cabeça? E o que a pessoa tem que você mais admira? Esqueci. Quando eu falo artista, tá ligado? Artista... É complicado referência, maluco. Porque eu sou fã. Ser fã é uma coisa e querer ser a pessoa é totalmente diferente, tá ligado? Então como referência eu tenho eu. Tenho minha mãe, tenho pessoas que eu conheço, tá ligado? Tipo assim, vamos ver. Não sei, assim de agora eu não sei responder esse bagulho não. Matheus, qual o seu recado pra galera nova que também sonha com o seu lugar solo no ramo da música? Tipo assim, um recado, né? De algum papo retão. Nunca desista, né? É ar seco? Não, é o papo reto. Nunca desista, né? Daí é a coisa que não pode ter. Você tem que ser ali, ó. Correria, correria. Que tipo assim, dois anos, um ano e meio atrás, tá ligado? Assim quando começaram os vídeos. Eu ainda tava trabalhando na praia, tá ligado, mano? E hoje, graças a Deus, eu não preciso tá trabalhando. Porque é como a areia quente, ninguém merece. É igual eu falei numa legenda de um bagulho que eu postei. Eu não tenho saudade de ser camelô. Eu tenho saudade dos momentos. Mas de ser camelô quem tem saudade. Carregar bagulho pesado. Eu atravessava aqui, porra, descia lá no manguinho, descia no jacaré. Invadiu o ônibus, pulava mesmo. Pô, pulava a roleta. Eu vou ter saudade de... Papo reto, cara. Eu não gostei que eu mando papo reto. Não, tu aí, ó. Melhor um papo reto do que tapinha, bagulho de tapinha. Já falei que eu não vou mais ficar aceitando. Já falei. Então, tipo assim, é isso, mano. Corre atrás, mano. Porque, tipo assim, aqueles que falaram que tu não ia conseguir antes, hoje vai querer sentar do seu lado assim, ó. Usufruir daquele momento que você lutou pra conquistar. Então, não desista. Corra atrás. E quando funfar, dê valor só às pessoas que merecem. Penúltima pergunta. Dona Gisele, o que mais te admira como artista no seu filho? Ó. É ver que... É ver que o dinheiro não mudou. Ele. Entendeu? Pode ter mudado a casa. Pode ter mudado o alimento. Pode ter mudado a roupa. Mas o caráter dele, eu já vi que o dinheiro nunca vai mudar. O que ele é, vai continuar sendo ele pobre ou ele rico. Ele continua sendo ele porque ele é o original. Última pergunta. Dona Gisele, o que o dinheiro chegou e fez a mudança na vida da senhora? O que o dinheiro proporcionou? O que o dinheiro proporcionou? Bom, graças a Deus o dinheiro ajudou. É... Eu ajeitar a minha casinha. Tô ajeitando. Né? E, assim... O dinheiro não... Eu não dou muita confiança pra ele, não. Porque o dinheiro se dá confiança pra ele. Ele muda a mente fraca. Mas graças a Deus a minha mente é centrada no senho. Né? Assim, quando se fala de dinheiro, se fala de muito dinheiro. Né? Não é muito dinheiro que nós temos. Né? Estamos tendo pra comprar um cimento, pagar um pedreiro. Pra ajeitar uma coisa assim, uma coisa ali. Né? Eu, por mim, botaria a laje em tudo. Entendeu? E fazia um varandão de esquina. Mas, graças a Deus que até aqui o senhor tem proporcionado. Então, o dinheiro tá ajudando a fazer alguma coisinha ali, uma coisinha cá. E eu tô correndo atrás do dinheiro. Igual maluco. Aí vai, então vai com Deus. Eu tô correndo atrás do dinheiro, mano. Tô jogando um bagulho aqui, entendeu? Tô trabalhando agora no mercado financeiro. Vou deixar até pra vocês aí, tá ligado, mano? Link na descrição aí, entendeu? Eu vou até te ensinar. Te ensinar. A senhora pede oferta na igreja? Ah, mas eu não invado. Não, senhora. Não pede, não pede. Tem coisa que tem que ter um dinheirinho ali. Dinheiro é a base do mundo. Não, não. A fé? A fé é principalmente o dinheiro, mano. Não é dando valor ao dinheiro. É que se tu não tem dinheiro, tu não come. Se o irmão mora lojão, ele não vai vir a pé. Ele tem que ter um dinheiro pra pagar o transporte. Tô jogando um joguinho aqui. Que você começa com 10 mil reais em moeda. Ó, virtual. Pra você aprender a jogar, tá ligado? Depois quando tu tiver sagaz, tu vai transformar 300 reais em 600. Tu vai transformar 600 em 1.000. Em 1.000 e em 2.000. E assim tu vai. Só tu clicou, tu vai acompanhando. Tu vai acompanhando o relevozinho. Também tô aprendendo, mas daqui a pouco eu vou ficar afiado. Tô trabalhando no mercado financeiro, mano. Tô transformando. Isso daqui é tipo a casa da moeda, tá ligado? Vou deixar na descrição aí pra quem quiser aprender, tá ligado, mano? Bagulho é fazer dinheiro. Não é que nós é ganancioso. É que nós tá correndo atrás. Pobre nós já tá. Nós vai atrás da oportunidade de ser rico. O não já tem. Vou atrás do sim. E se botar, cara, já que eu vou botar umas câmeras aí no bagulho aí, se vê que eu tô ganhando um dinheirinho no bagulho aqui, aqui tem como eu também participar dos campeonatos, de uns bagulho. Vou botar umas câmeras. Você aceita botar umas câmeras ali? Não. Vou botar uma câmera no retão aqui. A gente já tá vendo tudo. Não, Deus tá vendo. Mas Deus falou, vai vigiar. Então é a parte de vigiar, botar uma câmera. Eu tô na pista. E outra coisa que eu não assisti, assista. O clipe churrascada. Entendeu o quê? Uma conversa é muito melhor do que uma agressão. Outro bagulho. Vai vir aí, ó. Não vem o bagulho que eu vou botar na pista. Tudo eu vou botar na pista. Porque eu sou da pista, mãe. Bate. 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 Eu sou da pista. Sempre vai ter pancada, sabe por causa de quê? Não vai ter mais pancada. Vai, vai ter. Vai ter. Sabe por causa de quê? Vai ter pancada. Eita. Vai ter pancada. Vai ter. Vai ter tiro pro alto. Aniversário da Radassa, hein? Dia 26? Dia 26? Dia 26. Dia 26 é aniversário da Radassa, rapaziada. Quem quiser brotar, entendeu? Quem quiser brotar. Quem quiser brotar, não. Aqui não convida ninguém, não. Porque é um... Olha só. Deus já preparou quem vai vir. Não vem com a tua tropa. Vem com a tua tropa pra lá, não. Vem pra cá, não, hein. Não vem pra cá. Não vem convidar ninguém aqui, não. Não convida. Ninguém tá convidado. Vou falar o papoeta. Não convida ninguém, não. Não convida, não. Não convida pode vir fumadão que vai ter coisa pra... Ih, tá repreendido. Tá amarrado, ó. Vai ter muita coisa pra comer. Nós não quer que sobra. Nós quer que acaba tudo. Aí você vai trazer um montão de lariqueiro aqui, cheio de fome, de mendigo no estômago, pra comer o negócio da festa, o negócio de criança. Tu tá pensando que é o quê? Prepara aí a tua quizumba aí, leva aí todo mundo fumadão. Eu vou comprar o estômago, pelo menos o estômago, se eu vou poder comer. E daí? É, vão poder comer. Se eu comprar e o refrigerante eu vou comprar. Aqui eu não quero ninguém, não, tá, querido? Eita, os caras seguidores também. O problema é deles. Os caras seguidores. Ah, tá. É eles que te protegem quando tu tá na comunidade, hein. Arrepreendido, hein. Protege é Deus. Eu quero... Não quero ninguém fumadão aqui, não, tá? Não quero ninguém aqui, não. Vem careta, vem caretinha. Vem caretinha. É festa de criança. Dá uma narigadinha. Dá. Dá uma narigada. Dá. Vai me perturbando. Tá me perturbando. Tá me perturbando. Eu acho que você ia levar uma filmagem. Ai, me perturba não. Me perturba não. Minha mão saiu no natural, né? Minha mão saiu no natural. Eu não sei por quê saiu no natural. Eu não quero fazer câmera lenta pra mim, você. Você tá maluco? Ainda bem que foi bem longe de mim. Você filmou isso daí? Ó. Eu não sei por quê. Agora, tipo, vem e vai. É mesmo. Meu Deus, rapaziada. Isso daí foi só um videozão, né? Conta a Bela, a Bela Gisele. Ó, tá, Bela? Pede pra apanhar. Pede pra apanhar. Léo, Léo, Léo. Pede pra apanhar. O começo do teu CPF é o quê? É ruim. O meu é o 5x7, sei por quê. Foi o 5x7. É ruim. E agora é meu filho.